Ei você, você é experiente em Ben 10? Porque hoje, você terá que acertar alguns desafios do desenho. Preparado? Desafios irados macacus. Então se eu fosse você, já deixaria aquele like monstro e se inscreveria no canal para não perder os vídeos novos. E se acertar tudo, deixa a hashtag Platinei nos comentários. Vamos nessa! Número 1. Qual o nome verdadeiro do Ben 10? Ben Parker? Benjamin Tennyson? Ben Elevson? Ou Ben 10? O nome verdadeiro dele é Benjamin Tennyson. Número 2. Onde o Ben 10 nasceu? Foi em Bellwood. Número 3. Qual dos aliens passa pela parede? É o XRL 8. Acertou? Número 4. Qual desses personagens é o tio do Ben 10? Isso mesmo! É o tio Max. Número 5. A Gwen é irmã do Ben? É falso! Ela é prima! Número 6. Quem é o vilão do Ben 10? Ele mesmo, o vilão do Ben 10? Ele mesmo, o vilão do Ben 10? O vilão do Ben 10? Número 7. Quantos monstros o Ben 10 mil tem? Menos de 9.999? Mais de 10 mil? Mais de 99.999? Ou 10? É mais de 10 mil. Número 8. O Kevin Levin é inimigo do Ben 10? Não, ele é amigo dele. Número 9. Qual é o planeta do Vilgax? Krypton? Ralph Ward? Vilgaxia? Ou Titã? Ele é do planeta Vilgaxia. Número 10. Qual é a frase mais falada pelo Ben? É hora do herói? Hora de morfar? Sim! Ou eu escolho você? É a frase É hora do herói. Número 11. É verdade que a Gwen namora o Peter Parker? É verdade que a Gwen namora o Peter Parker? Sim, mas não é essa Gwen. Número 12. Encontre o Ben 10 no copinho correto. Muito rápido, né? Você encontrou? Número 13. O tio Max era do exército? É verdade. Ele era piloto. Número 14. Quantos aliens aproximadamente existem no Omnitrix? Menos de 20 mil? Mais de 8 mil? Mais de 1 milhão? Ou mais de 10 mil? São mais de 1 milhão de aliens. O miserável é o miserável. Número 15. Qual o olho correto do Apple? Deixa o like porque esse vídeo tá bem 10. É esse daqui. Acertou? Número 16. Encontre os 3 erros na imagem. Número 16. Olha eles aqui. Você encontrou todos? Número 17. De quem é a sombra? Chama? Diamante? XLR-8? Ou Alien X? Isso mesmo. É o Alien X. Número 18. Qual é o fogo-fato correto? É esse aqui. Número 19. Qual desses personagens não se repete? Se você disse fantasmático, você acertou. E comenta aqui qual personagem se repete 3 vezes. Número 20. Você consegue me dizer de quem são as sombras? É o Alien X, fogo-fato e massa cinzenta. Número 21. Qual desses monstros não é de bem 10? Isso mesmo, é o Tiranitar. Número 22. Qual figura está errada? É essa aqui. Número 23. Encontre os nomes nas palavras cruzadas. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Estavam aqui. Você achou? Número 24. Quem é o pai do bem 10? É o Carl Tennyson. Número 25. Qual desses personagens não aparece? Foi o bem 10. Mas que pena, o vídeo já acabou. Você conseguiu acertar tudo? Vou deixar mais dois vídeos aqui do lado para você continuar a se divertir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.